Tem que trazer alguma coisa nova para o canal, cara. Nova para o canal. Nova para o canal. O que será que é isso aqui? Não. Ainda não estão prontos. E aí, galera. Tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, pessoal, dessa vez estamos aqui com um vlogzinho, uma coisa diferente para vocês, que é o nosso Assassin Respond número 3, tá certo? Que dessa vez é de 70 mil inscritos. Então é o seguinte, galera. Vocês que já conhecem o jeito que eu faço isso aqui, né? Já estão ligados como é que funciona, mas a galera que é nova no canal não sabe, então eu vou explicar. Eu pedi no Twitter para vocês mandarem perguntas assim que eu bati 70 mil inscritos, tá certo? E eu selecionei as perguntas que eu achei melhores ou mais interessantes para aparecer aqui no vídeo. E vou estar lendo aqui para vocês. Vai estar aparecendo no cantinho. E um salve para todo mundo que vai participar desse vídeo, tá certo? Que terá feito as perguntas. Então vamos que vamos. E primeiro, muito obrigado a todo mundo pelos 70 mil inscritos. Alcançamos 70 mil na segunda-feira passada. Muito legal. Alcançamos uma marca cada vez mais próxima aí dos 100 mil inscritos, galera. Que é o que todo youtuber quer chegar, né? Todo mundo quer chegar nos 100 mil. Depois eles pensam num milhão e etc, tá certo? Então vamos que vamos, time. Beleza, a primeira pergunta é do Kaique Oliveira. Ele me perguntou quando eu decidi criar o meu canal e por quê. Kaique, um salve para você primeiro, um abraço, tá certo, maninho? E é o seguinte, eu decidi criar o meu canal assim que eu entrei na faculdade. Eu tinha 18 anos. Foi dois anos e meio, quase três anos atrás, tá certo? E, caras, eu acompanhava alguns youtubers que foram... Como é que eu posso dizer? Que chegaram primeiro, né? Youtubers brasileiros que chegaram primeiro aqui no YouTube. Como BRKSDU, Guilherme Gamer, Zangado e etc. E, caras, eu vi aquilo. Eu vi a galera mostrando, assim, eles se divertindo para a galera e a galera se divertindo vendo eles. E eu senti que eu precisava fazer aquilo. Eu senti assim, pô, é isso que eu quero fazer, tá ligado? Eu não... Diferente de muita gente que tá começando aí agora, né? Eu não comecei pensando em dinheiro, não comecei pensando em fama, nada, caras. Eu só queria passar um tempo, me divertir, jogar com uma galera e compartilhar isso com quem estivesse lá para assistir, beleza? Foi só isso, não teve nenhum porquê. Eu simplesmente... Foi isso, simplesmente eu queria, beleza? Bem, o próximo é o Thiago Hashtag Lofs1milhão Hashtag AKK Tá, né? E ele me perguntou Você pretende morar sozinho algum dia, Assassin? Com certeza, né, maninho? Eu gostaria muito de morar sozinho. Na verdade, eu gostaria de já estar morando sozinho. Mas, infelizmente, eu não trabalho e o YouTube paga muito pouco para eu estar me sustentando, né? Não só comprar um apartamento ou então uma casa, mas também estar pagando as contas dela. E tá sobrando ainda uma grana para sobreviver, né? Para comprar comida e água e bebida e etc. Mas, sim, eu pretendo algum dia morar sozinho com certeza e espero que esse dia não demore muito para chegar, né, rapaz? Nada contra meus pais, eu simplesmente gosto de ser assim, de me sentir independente. Eu gostaria muito mesmo de estar morando sozinho, mas não tô, né? Ainda não. Beleza, galera, o Osama aqui me perguntou qual a sua matéria favorita, qual foi a sua matéria favorita na época de escola, sabe? Assim, bem, um salve primeiro para o Thiago da última pergunta, acabei esquecendo, né, moço? Um salve para você e um salve aqui para o Osama. E é o seguinte, caras, na minha época de escola, diferente de hoje em dia, eu tinha duas matérias favoritas. Eu sempre fui muito de exatas, por isso que eu puxei engenharia, né? Eu comecei a estudar engenharia na faculdade, engenharia de produção. Bem, eu sempre curti muito matemática e física, galera, sim, eu era o cara da matemática e da física. Eu não curtia nenhuma outra matéria, nem química, nem geografia, história, português e etc. A história eu até curtia um pouquinho, mas não tanto assim, e com certeza não ia bem nas notas, né? Mas eu sempre tirei o suficiente para passar, né? Menos nessas matérias que eu gostava, física e matemática, eu sempre ia bem. Papo de 8, 9, nas médias, mas chegando na faculdade, né? A realidade chegou ali para pisar na minha cara e física e cálculo, no caso que é na faculdade, né? Mas é basicamente uma matemática avançada. Mostrou que eu não sabia nada de matemática nem de física. Simplesmente a faculdade estava lá para pisar e para cuspir na minha cara, né, rapaz? Mas tudo bem, vamos para a próxima pergunta. Um salve para você, Osama, vamos nessa. Beleza, pessoal. O João Pedro me perguntou, Assassin, você pretende participar do Legends of Gaming Brasil, segunda temporada? Caras, eu acho que isso não cabe muito a mim dizer, né? Se eu quero ou não e pronto, estou participando. Mas eu gostaria sim de participar, apesar de eu não ser um jogador competitivo, né? Ou ser um jogador mais casual. Mas na primeira temporada tiveram vários ali casuais, né? Que estavam ali só para aparecer mesmo. Mas enfim, sim, eu gostaria. Eu acho que seria uma experiência muito da hora, mas infelizmente eu sei que isso não vai acontecer. Pelo menos não na segunda temporada, né, rapaz? Que está aí chegando já. Enfim. Ah, e um salve para você, João Pedro. Bem, galera, o BR Insano me perguntou, Assassin, se você tivesse a chance de viajar para fora do Brasil, mas para isso você teria que parar com o seu canal no YouTube? Eu estou adaptando porque tem uns errinhos aqui, tá? Você teria que parar de gravar para o YouTube. O que você faria? Você pararia ou continuaria viajando? Bem, maninho, eu já viajei para fora do Brasil algumas vezes. No último vídeo eu já expliquei para vocês que eu já fui para a Europa no ano passado. E eu já cheguei em Orlando também, que é a Disney, para quem não conhece. A Disney fica em Orlando, né? Orlando é a cidade. Mas, enfim. Não, cara. Eu não trocaria meu canal por uma viagem para o exterior. Uma viagem. Uma viagem é uma viagem. Uma semaninha lá fora. Não é morar lá, né? Eu não trocaria por uma viagem, meu canal. Eu acho que simplesmente, assim, viajar para fora hoje em dia é a mesma coisa que viajar para outro estado, por exemplo. É uma cultura diferente. São tipos de lazeres diferentes que tem naquele lugar e você pode... E, logicamente, a grande diferença é que nos Estados Unidos, por exemplo, a língua é diferente, né? Mas eles falam em inglês e aqui em português. Mas, tirando isso, não tem diferença nenhuma, tá certo? São, como eu disse, culturas diferentes e lazeres diferentes que você pode fazer que se diferem da sua casa. Mas... e tem, logicamente, o fator compra, né? Que nos Estados Unidos valia muito a pena por causa do preço baixo das coisas. Mas, hoje em dia, galera, com o dólar altíssimo... Teve essas tretas aí com o Lula, o dólar baixou e tudo mais, mas ainda tá muito alto. Tá 3,60 a última vez que eu olhei. Não sei hoje como é que tá, até porque tô gravando dias antes, né? Mas, a última vez que eu olhei, tava 3,60, cara. 3,60 por dólar é muita coisa. Eu lembro que, quando eu fui pra Orlando, o dólar tava 2,70, 2,50. E, ainda assim, eu achei muito caro. Apesar de a 2 e tantinho, ainda tá valendo muito mais a pena, é lógico. Porque você comprar qualquer coisa lá com dólar 2,50 é tranquilo, tá? Você acha algumas coisas um pouquinho mais caras e tudo mais, mas é mais barato do que aqui. A 3,60 já não vale tanto a pena assim, não. Depende da coisa, você tem que pesquisar muito bem. Então, na atualidade, não. Eu não substituiria meu canal pra ir pra lá. Até porque eu recebo em dólar pelo canal, então... Né, rapaz? Mas, enfim, não. Eu não trocaria o lazer que eu tenho aqui e trazer o entretenimento que eu trago pra vocês por uma viagenzinha de uma semana. Não trocaria nunca, tá certo? Bem, um salve pro BR Insano e vamos pra próxima pergunta. Tá certo, galera. A próxima e última pergunta é do Lasmar Gamer. E ele me perguntou... Assassin, o que você acha do crossplay do Xbox One e PS4? Um salve pro Lasmar Gamer. E é o seguinte... É... Não foi confirmado que vai ter, não é? A última vez que eu vi, a última notícia que eu vi, na verdade. A Sony... A... A Microsoft pediu pra Sony isso, né? Pediu pra... Tá... Fazendo esse cosplay e a Sony só disse que estaria aberta a qualquer negociação com qualquer empresa. E não falou necessariamente sim pra Microsoft, entendeu? E foi uma mensagem aberta ao público que a Xbox fez... Que a... Sony fez, então, né? Não dá pra saber se vai acontecer mesmo. Provavelmente vai. Eu acho sim que seria uma boa... Eu acho que é o futuro do game, cara. O videogame tá aí, hoje em dia, pra... Vocês veem aí o multiplayer, né? Que tá ganhando cada vez mais força em cada jogo que lança. É... O videogame tá aí pra unir as pessoas que querem jogar, tá ligado? Pras pessoas jogarem juntas. Então nada mais... Nada melhor, né? Do que juntar os grupos, as pessoas de dois consoles diferentes juntos. A pessoa não precisa ter dois consoles pra ficar gravando... Pra ficar gravando, no caso é o meu caso, né? Pra ficar jogando com todo mundo. Só precisa ter um e aí ele pode jogar com o pessoal de qualquer console. E isso seria excelente. Eu acho, inclusive, que o... 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 Cara, isso seria muito da hora. Muito da hora mesmo. E disseram ali, se eu não me engano, que o primeiro jogo que teria esse crossplay... Seria o Rocket League. Ele já existe esse crossplay entre o PC e o PS4. Agora se tiver entre o PS4 e o Xbox One, também significa que todo mundo vai poder jogar com todo mundo. Como eu disse agora a pouco. Que seria o ideal. Então... Eu acho que é uma ótima ideia. Acho que só agregaria aí ao mercado de games. E... Diminuiria a concorrência, logicamente, entre as marcas, né? Mas... Eu não acho que... Seja tão ruim. Cada marca ainda tem o seu exclusivo. E, logicamente, os exclusivos não teriam o crossplay. Mas, sim, eu acho que é uma ótima ideia. E espero mesmo que aconteça de verdade. E que seja bem feito. Beleza? Beleza, galera. Essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Foi curtinho. Foram poucas perguntas. Mas... Foram perguntas muito boas. Muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você curtiu. Não esqueça do likezinho. Se você é novo no canal. Clica aí no botão se inscrever. Quatro vídeos por dia. Tá certo? Um às dez horas da manhã. Outro uma hora da tarde. Quatro horas da tarde. E às sete horas da noite. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui!